Música Oi, 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 nação de lenço! Eu sou Maranata, o senhor logo vem! Bom, nesse vídeo a gente vai fazer um vídeo bem divertido, lembrando que só é parafins cômicos! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Tu sabe que esse vídeo vai acabar com a minha reputação, né? Então, nesse vídeo não tem nada a ver com a nossa realidade, espero eu, não é mesmo? E o tema desse vídeo é se o lenço fosse uma pessoa. Se o lenço fosse uma pessoa, o que ele diria sobre você? Já parou pra pensar nisso? Então, vamos para o vídeo se divertir, né? Tchau! Música Tô atrasada! Tô atrasada! Tô atrasada! Tô atrasada! Não tem problema! Não precisa? Não precisa, não! Mulher, pelo amor de Deus! Ei! Então, quer dizer que tu vai me usar neste estado que tu se encontra? Mas eu... Nossa! Pôde! Qual foi o babiru que morreu neste teu pescoço? Vai tomar um banho? Ai, pelo amor de Deus, como é que tá acontecendo esse calor? Para de reclamar! Não, é que hoje o diretor pegou o nosso pra Cristo, cara! Meu Deus, minha celeste é tão pesada! Chiquitinho! De hoje, o diretor pegou o nosso pra Cristo, tá vendo? Trinta flexões, pra quê? Cinquenta polichinela, pra quê? Dez abdominais, pra quê? Tudo pra ela soar com nenhum jumento e me deixar pura serota! Alô? Oi, Mônica! Hã? Festa? Eu posso te responder depois? Tá, eu te falo! Festa! Olha, tu sabe que dia é hoje, tu não sabe? Ai, vai começar! E outra! Elei pra senhorita, não tava nesse canto, não! Olha, tu presta, eu sou que eu sou cagoeta pra essas coisas, viu? Diretor! Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom! Tá, calma! Eu vou ligar pra ela! Quero só ver! Vou ligar pra ela! Vou ligar! Vou ligar! Vou ligar na sua frente! Alô? Mônica? É... Então, você sabe que eu sou adventista, né? É, mas assim... Por que é que ao invés da gente ir pra festa, como você me chamou... Por que é que você não experimenta ir pro JL lá na igreja? Uhum! Ela tem música, só o que tu gosta! É... Sério? Você vai? Ah, então tá! Eu passei quatro e meia! Vai daqui a uma hora! Tá, tchau! O que é que eu vou usar? Me escolhe! Me escolhe! Ei! Me escolhe! Ei! Me escolhe! Não bastou eu ter te usado na reunião de hoje, de manhã? Não! Me escolhe! Ei! Me escolhe! Não faz sentido te usar num culto de domingo! Deixa engraçado que quando tá pôde, quer me usar, né? Mas quando tá cheirosinha, não quer! Ai, chata! Então vai lá, vai lá com aquela tua bandana que tu amarra no teu pescoço, pensando que sou eu! Ei! Não! Se você tem que gostar de cara, volta aqui! Eu já gravei a louça, já varrei a casa, então agora eu vou jogar! Mulher, pelo amor de Deus! Faz algum coadinho útil! Gostei um feliz set play, vai ver até o último homem pela milionéssima vez, entendeu? Eu só quero jogar pra desestressar! Deixa engraçado é que é um jogo de matança, de desestressa, não é mesmo? Meu Deus, que coisa chata! Feliz set play, feliz set play! Eu vou colocar um feliz set play! Já foi o negócio de semana, sabe? Me lava, vai! Por favor! Tu nem tá tão sujo! Eu não tô sujo! Tu já viu a cor que eu tô? Tô preto, tô pura serota! Vai, custa nada! É rapidinho! Vai! Tá! Só porque tu tá preto, hein! Não é! Se prepara, hein! Vai, vai! Vai, vai! Tá preto mesmo, tá saindo só o sujo! É, eu fiz isso! Hum! Sabe que agora eu só faço o homem, né? Mulher! Tinha pena na minha cara, no meu estado! Ai! Finalmente, vai beber pra secar! Vai, vai, vai! É...